Eu vou contar um testemunho Para sua edificação Certo dia um grupo de crentes Procurando fazer confusão Assim foram falar com o pastor E ouço o que aconteceu Pastor, a coisa tá feia Parece que a nossa igreja morreu Pastor, a coisa tá feia Parece que a nossa igreja morreu Nosso culto está muito gelado Já não existe mais um são Não se ouvem mais glória e aleluia Já não se vê mais conversão Tem crente dormindo no banco Isso aqui nunca aconteceu Pastor, a coisa tá feia Parece que a nossa igreja morreu Pastor, a coisa tá feia Parece que a nossa igreja morreu O pastor ficou preocupado Com aquela notícia ruim Acabando de ouvir a conversa Em seguida ele disse assim Se o que dizem é tudo verdade Escute o que vou lhe falar Se a nossa igreja tá morta Peço que vocês me ajudem a enterrar Se a nossa igreja tá morta Peço que vocês me ajudem a enterrar Pensando em tudo que eu vi O pastor tomou a decisão Foi saindo dali em silêncio Foi correndo e comprou um caixão Disse agora vou marcar o culto Pra velar a igreja que morreu Quando os crentes entraram no tempo Teve muita gente que não entendeu Quando os crentes entraram no tempo Teve gente que quase correu Terminando então a mensagem Muita gente batia o joelho Sem saber que dentro do caixão O pastor tinha posto um espelho E pediu para todos olharem Dentro do caixão e darem adeus Pois era chegado o momento Então sepultar a igreja que morreu Pois era chegado o momento Então sepultar a igreja que morreu Ao ver-se então no espelho Cada crente sentia temor Houve choro e arrependimento E pediram perdão ao pastor Começaram da glória e aleluia Jesus Cristo a unção derramou E a igreja que está naquele momento Ressuscitou E a igreja que estava morta Naquele momento Ressuscitou Do jeito que eu estou vendo a coisa tá feia Tá perto de Jesus Cristo se revelar A falta de amor e a desunião permeia Os que se dizem ser santos de Jeová É irmão contra irmão, filho contra paz Do jeito que Jesus Cristo pronunciou Quem não quer obedecer seduce e bandeia Das coisas imundas que a Bíblia condenou Mas acredito que não vai continuar muito tempo assim Jesus Cristo está voltando Estamos perto do fim Jesus disse se alguém quer vir após mim Este alguém deve a si mesmo se negar Tomar a cruz cada dia e me seguir Na porta estreita também precisa entrar Espaços é o caminho da perdição São muitos que por ele iam de trilhar Jesus disse que o céu é tomada força E o caminho estreito temos que porfiar Mas acredito que Deus vai Dá muita graça pra mim O céu é o meu destino Estamos perto do fim No fim da história a coisa vai ser bonita Jesus Cristo a sua igreja irá buscar No céu vai cessar o planto A dor e a tristeza Uma festa muito linda acontecerá O Espírito Santo faz a igreja subir Jesus Cristo vai ao Pai nos apresentar No céu vai haver uma ceia pra todos os santos E assim a festa no céu não vai terminar Mas acredito na promessa Jesus Cristo logo vem no céu Vai ser muita glória Pra todos sempre, amém Escuta moço O que eu vou relatar A história de um irmão que vivia a pregar E trabalhando na seara com a presa Saia de casa em casa distribuindo folheto Foi a maneira que ele achou Foi a maneira que ele achou para pregar E saia todo dia para evangelizar Era feliz no serviço que prestava Depois do trabalho feito ele voltava para casa Porém um dia veja o que sucedeu Pra um inimigo de crente um folheto oferecer O qual responde nervoso tremendo a fala Só recebe este folheto seu bater na sua cara Escuta moço Respondeu o carismão Se pegar esse folheto pode bater cidadão No mesmo instante recebeu uma bancada Que no seu rosto sereno ficou a mão desenhada E disse mais Seu folheto eu posso ler Se você me der agora Um outro lado pra bater Naquele instante Naquele instante Disse a filha do valente Paizinho não faça isso Pai não bata nesse crente Nesse momento O valente ajoelhou Ao ver um grande milagre Que Jesus realizou A sua filha Era muda de nascença Pra honrar Pra honrar a fé do crente A criancinha falou É assim que acontece Deus defende os seus ungidos Ele honra os seus servos Mesmo que sejam feridos Pra mostrar para o valente Que só Deus é Jeová Vai operar um milagre Irmão só para te honrar Pra mostrar para o valente Que só Deus é Jeová Vai operar um milagre Irmão só para te honrar Irmão só para te honrar Amor só para te honrar Minha velocidade Esse crente que é meio crente é muito murmurador Não obedece a doutrina e não combina com o pastor Não pode vir uma luta que deita na frente dela Esse crente para mim é um crente meia tigela Conversando com um crente ele me contrariou Só ficava murmurando falando mal do pastor Se o inimigo manifesta na hora ele amarela Irmão toma cuidado que ele é meia tigela Tem crente que fala muito querendo saber demais Só leva notícia ruim e o que não presta ele traz Hoje faz um compromisso amanhã ele cancela Irmão toma cuidado com o crente meia tigela Tem crente que é muito santo já devia estar no céu Mas ele é da mão fechada e no bolso tem cascavel Se falar pra ele dadíssimo na hora ele apela Meu irmão toma cuidado com esse crente meia tigela Olhando para o pastor não sei como ele tolera Este crente tribuloso quer ter fogo na canela Vai na ceia em pecado e manda a ceia pra guela Um dia Deus vai tratar com o crente meia tigela O homem que não tem Cristo é uma casa vazia Não tem vida, não tem graça, não tem paz nem alegria Não importa se é rico, bonito ou elegante Se não serve a Jesus Cristo é um difunto ambulante Mas quem tem Jesus na vida tem tudo Mesmo sendo perseguido é contente Porque Deus já garante o seu futuro A melhor coisa da vida é ser crente O homem que não tem Cristo é como um jardim sem flor É como um rio sem peixe, um hospital sem doutor É como um andar no escuro sem ter uma lamparina Se não serve a Jesus Cristo é um carro sem gasolina Mas quem tem Jesus na vida tem tudo Mesmo sendo perseguido é contente Porque Deus já garante o seu futuro A melhor coisa da vida é ser crente O homem que não tem Cristo é uma noite sem luar É como um dia sem sol, um navio fora do mar É um frasco sem perfume, avião sem passageiro Se não serve a Jesus Cristo é comida sem tempeio Mas quem tem Jesus na vida tem tudo Mesmo sendo perseguido é contente Porque Deus já garante o seu futuro A melhor coisa da vida é ser crente Mas quem tem Jesus na vida tem tudo Mesmo sendo perseguido é contente Porque Deus já garante o seu futuro A melhor coisa da vida é ser crente A melhor coisa da vida é ser crente Meu companheiro, meu amigo verdadeiro Meu amigo verdadeiro O suduro de Roê Velho, segurança e paciência Só quem tem a experiência De tanto amar e sofrer Velho, os teus joelhos marcados Eu contemplo admirado Como um fiel tem que ser Nunca foi um crente velho Sempre foi um velho crente Nunca foi desanimado E diz que no arado se olha pra frente Velho, quantas frias madrugada E lágrimas derramada E lágrimas derramada Quantas noites sem dormir Velho, levando uma vida tão séria Problemas no ministério Velho, teu coração já feriu Velho, teu coração já feriu Velho, mas também tem as vitórias Poder e vida de glória Só quem amou e sentir Nunca foi um crente velho Sempre foi um velho crente Nunca foi desanimado E diz que no arado se olha pra frente Velho, seus cabelos franquearam Suas pernas fraquejaram Seus passos em lentidão Velho, teu silêncio é a voz forte De quem não temeu a morte E sempre estendeu as mãos Velho, sua vida é tão marcante Velho, sua vida é tão marcante Qual os passos de um gigante Que pisa firmes no chão Nunca foi um crente velho Sempre foi um velho crente Nunca foi desanimado E diz que no arado se olha pra frente Nunca foi desanimado E diz que no arado se olha pra frente Nos braços desta viola Eu quero mostrar cantando E também no evangelho O pagode está crescendo Com a viola nas mãos A vocês eu vou dizendo Milagres e maravilhas Jesus Cristo está vendo No meu pagode No meu pagode eu dou Todo louvor e toda glória Ah, Jesus eu glorifico Nos braços desta viola Dizem que tem rei do gado Eu sou o rei do pagode Rei da viola Eu conheço o rei dos reis E ele está lá na glória Eu não sou rei Mas eu gosto de pagode e de viola O rei que eu conheço é digno De todo louvor e glória O rei que eu estou dizendo Só vence não tem derrota A ele eu glorifico Nos braços desta viola Para quem está me ouvindo Eu falo de coração Sou caipira lá da roça Só corgulho e com emoção Levo a viola no peito E Jesus no coração O pagode me acompanha Na letra desta canção Com Jesus Cristo as lutas Transforma só em vitórias Ah, Jesus eu vou louvando Nos braços desta viola Com a viola no peito E a voz em adoração Deus me livra do perigo Em toda situação Quebra todas as armadilhas Que é feita pelo cão As bênçãos me acompanham No poder da oração Cantando este pagode O mal tem que ir embora Vou louvando Louvando a Jesus Cristo Nos braços desta viola Amor A casa Que é a casca Lógico e a fila Chega de ficar parado Use o dom que Deus te deu Não foi para ficar parado Que Ele te escolheu Você fica de braços cruzados Pensando que tá numa boa Valorize o dom que Deus deu Se não Ele tome, dá pra outra pessoa Se é profeta, vai profetizar Se é cantora, é preciso louvar Valorize o dom que Deus te deu O talento é seu, tem que trabalhar Você diz que quer ser missionário Mas enterra o talento seu Será que não está feliz com o que Deus te deu? Você fica de braços cruzados Pensando que tá numa boa Valorize o dom que Deus te deu Se não Ele vai usar outra pessoa Se é profeta, vai profetizar Se é cantora, é preciso louvar Valorize o dom que Deus te deu O talento é seu, tem que trabalhar Imagine quando Jesus voltar E pedir o talento seu Não deixe o talento é seu, tem que trabalhar Não deixe Ele encontrar parado O que Ele te deu Esse dom que Ele te deu Ele deu com muito amor Valorize o dom que Deus te deu Então vai fazer a obra do Senhor Se é profeta, vai profetizar Se é cantora, é preciso louvar Valorize o dom que Deus te deu O talento é seu, tem que trabalhar Se é profeta, vai profetizar Se é cantora, é preciso louvar Valorize o dom que Deus te deu O talento é seu, tem que trabalhar Valorize o dom que Deus te deu O talento é seu, tem que trabalhar Meu irmão, tome cuidado com esse tal inimigo Tem muita gente brincando Está correndo perigo Não brinque com coisa séria Seja mais precavido Porque quando ele ataca Ele não manda aviso Vive sempre de tocaia Se cair na sua maia Será grande o prejuízo Tem gente em cima do muro Anda bastante indeciso Não sabe se vai pro mundo Ou se vai pro paraíso Nem é quente, nem é frio Vive um clima terrível Não sabe o que lhe convém Pensa que tudo é possível Falo com muito respeito Pra quem anda desse jeito Estes versos é um aviso Há muitos laços armados Assarpões e arapuca Armas de grosso calibre Mísseis, canhões e bazuca Atacam de todos os lados Matam, alejam e machucam Prato de todas espécies Doces mais que mel e açúcar Se o crente não vigiar Quanto menos esperar Está com as mãos Mão na cumbuca Quanto mais o tempo passa Mais a coisa fica feia Quanto mais o crente dorme Mais joio ele semeia Muitos que não vigiaram Já estão com os pés na peia Brincaram com o embaraço E ficaram presos na peia Agora ficou difícil Deus sujo que se lambuzia E se suje mais ainda E vamos ficar atento Só vai no arrebatamento Os que amam a sua vinda Nossa vida nesse mundo É ligeira e passageira Estamos de passagem Se preparem, ó igreja O sangue de Cristo Foi o preço da passagem Já estou na estação Pra embarcar nesta viagem O destino da viagem É para a linda cião Se perder esta passagem Só vai ser tribulação Deixe toda a bagagem Para entrar na embarcação Nesta viagem Só os santos Que vão ter a salvação O nosso adversário O nosso adversário Não quer que vamos pra ali Anda ao nosso derredor Querendo nos engolir Ele é sagaz e terrível E nos faz a tentação Se o crente não vigiar Vai perder a embarcação Vamos deixar este mundo De tristeza e ilusão Vai ser a maior viagem Que se viu na imensidão Quem tiver nesta viagem Vai ser gozo e emoção Mas pra quem ficar aqui Vai viver na escuridão Meu amigo eu te convido Para entrar nesta viagem Aceite a Jesus Cristo Pra ganhar sua passagem Só o sangue de Jesus Jesus nos garante a salvação E poderás embarcar Nesse trem da salvação